Vamos passar rapidamente o satélite, está aí, as nuvens estão sobre mais indo para Minas Gerais, vai voltar a formar aquele canudo, é assunto para avaliação do João Castro que está olhando esse satélite. João Castro. Olá João Batista, analisando a nossa imagem de satélite, a gente pode perceber que a nebulosidade está concentrada ainda, aqui na porção central do Brasil, cortando toda a extensão territorial do Brasil, mas a gente já percebe que essas nuvens começam a perder forma, a gente vê pelas imagens aqui que elas perdem, essa concentração vai diminuindo. Então a tendência é termos chuva ainda pelo Brasil, hoje, nos próximos dias, mas de forma já menos generalizada. Nas outras regiões aqui do Nordeste a gente vê que não tem nebulosidade nenhuma, assim como também na região Sul do Brasil e Paraguai. Vamos ver como fica a previsão para hoje. Então a gente vê que de fato as chuvas elas ficam concentradas mais na porção central do Brasil, chamam a atenção aqui para Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidade de chuvas muito volumosas aqui, ultrapassando os 50 milímetros. Fora essa região de destaque aqui de Minas e Espírito Santo, também chama um pouco a atenção aqui o Norte e Nordeste do Paraná, então aqui regiões como Castro, Ponta Grossa, podem receber volumes interessantes aí, em torno de 20, 25 milímetros no dia de hoje. No Mato Grosso você vê que a nebulosidade, consequentemente a chuva, ela fica concentrada mais no norte do estado, mas mesmo assim em regiões aqui, como a região de Rondonópolis, pode receber alguma precipitação não muito volumosa ali, chegando até 10 milímetros mais ou menos. Esse mesmo padrão a gente observa aqui no estado de Goiás, então na metade norte de Goiás, todo o entorno do Distrito Federal, a gente tem chance de chuvas ali na casa dos 10, 15 milímetros. Então, essa é a previsão para hoje, a gente vê que no Nordeste e em boa parte da região Sul a gente não tem condição de chuva, como a gente já viu pela imagem de satélite. Vamos ver amanhã como é que fica? Amanhã a gente segue com esse padrão aqui na região, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a gente não tem chance de chuva, a mesma coisa aqui para a região Sul do Paraguai. E também no Nordeste, também sem chuva. A chuva fica concentrada mais nessa faixa aqui, a gente vê o corredor, o canal de umidade concentrado nessas regiões, então aqui no norte de Goiás, norte de Minas e norte do Mato Grosso devem receber volumes ainda naquela faixa de 15 a 20 milímetros. Chama a atenção aqui essa nebulosidade começando a se organizar aqui na Argentina, ela deve avançar pelo Uruguai e também no Sul do Brasil. Aqui isso a gente vai ver na próxima imagem, já estamos chegando aqui na próxima semana, já estamos aqui no domingo, iniciando a semana. Então a gente já vê o seguinte, a nebulosidade começou a se organizar também no Sul, fruto daquela previsão de organização do sábado, então a gente já vê aqui que no domingo também a gente tem esse indicativo. Chuva muito volumosa aqui no Paraguai e também no Mato Grosso do Sul, podendo chegar a 50 milímetros. A nebulosidade, ela segue ainda concentrada aqui no norte de Minas, norte do estado de Goiás, mas ela também já se espalhou um pouco mais aqui para o estado do Mato Grosso. Então você deve ter chuvas recorrentes aqui, 10, 20 milímetros, em praticamente todas as regiões produtoras do Mato Grosso. Fica tempo firme somente aqui, boa parte do Mato Pibe, no nordeste do Brasil. Então essa é a condição de chuva para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no longo prazo, como é que fica para Guaxupé. A gente viu que ao longo dessa semana teve algumas chuvas importantes em Minas, inclusive chuva de pedra, que danificou muitas áreas de café. Mas vamos ver no longo prazo como é que fica. Então a gente acompanha aqui pelas barras em azul, a previsão dessa tendência climática. Então para novembro a gente espera chuvas ali perto de 100 milímetros, em Guaxupé. Para dezembro na região, então já são esperados 192 milímetros, um bom volume de chuva, muito próximo da média, que é 216. Para janeiro, João, olha que atenção, altíssima precipitação, 331 milímetros, que deve ajudar, vai compensar essa falta de chuva em fevereiro, que é esperado 70 milímetros. Mas como em janeiro vai ter boa chuva, vai recarregar bem o solo, então vai conseguir aguentar o fevereiro sem grandes problemas. Em março você também tem bom volume de chuva para Guaxupé, a gente pode observar aqui, 158 milímetros. E lá em abril a gente já vê que começa a ter uma queda da chuva, também já muito na época que realmente cessa a chuva, cessa a nebulosidade, por conta da entrada do período seco. É esperado então para abril 34 milímetros, enquanto que a média do local, da região de Guaxupé, é 59 milímetros. Essas são as previsões então, João, são as notícias que nós temos de clima para hoje. Nos falamos em breve. Até mais. Nos falamos na segunda-feira, João Castro, da Agroclima. Show de informação, João Castro. Parabéns, muito obrigado. Olha, só para complementar, vamos recuperar a manchete do Notícias Agrícolas, dizendo que o Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, o NOA, diz que nós vamos ter na próxima semana chuvaradas abrangentes e volumosas no Brasil Central e em Mato Piba. Vamos confirmar, vamos agora para o INPE, para o Instituto Nacional de Meteorologia, com o programa Cosmos. Vamos ver como é que fica os sete dias. Por exemplo, amanhã. Amanhã, dia 14, vamos lá. Aí. Chuvas em Minas. Tá? Começa a pintar a chuva lá no dia 15, lá na Argentina. Fecha o tempo novamente, mas fica nublado. Mas essa chuva entra lá pelo Mato Grosso do Sul. Dia 17, começa a fechar, fazer o corredor lá em Minas. Dia 18, há chuva no Sudeste. Dia 18, dia 19. Olha dia 19, gente. Opa! Dia 19, choveu geral. E dia 20, ela permanece formando o corredor e abre no Oeste do Paraná, abre no Rio do Sul, abre no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e continua sem chuva também lá no Nordeste. Mas dia 19 para dia 20, tem déu de chuva. Muito que bom! Opa! Opa!